As portas do ano se abrem com a solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria, a discípula fiel Pai e o Dia Mundial da Paz. Somos convidados a contemplar essas duas realidades. Por um lado, Maria, aquela que acolheu a vontade de Deus, a servidora do Evangelho, a discípula fiel. E o desafio da construção da paz, a paz que toca a todos nós, todos os povos e culturas, a paz que é o grande sonho de Deus para a humanidade. É tempo de reconstruir laços fraternos que nos unem do que muros que nos dividem. A solenidade da Santa Mãe de Deus até a reforma litúrgica do Conselho Vaticano II é a chamada a festa da circuncisão do Nosso Senhor. Encontramos a inspiração bíblica no próprio Evangelista São Lucas, capítulo 2, versículo 22, que nos diz E quando completara os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levara o menino Jesus ao templo para apresentá-lo ao Senhor, seguida pela prescrição do nome, conforme prescreve a tradição de Israel. E neste contexto, nós podemos compreender a primeira leitura, que evoca a bênção do Ano Novo Israelita. E aí nós cantamos o salmo. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Bênção e graça, segurança e vida nova para sempre. Na primeira leitura, evocando a dimensão da bênção, ressalta que Deus é vida, liberdade, paz e abundância. O autor remonta a origem da bênção a Moisés e a Aram, marcando dois tempos significativos da formação da fé de Israel. Deserto e Esquim. Tanto no deserto como no exílio, o povo alimentava a mística da promessa e mantinha acesa a chama da esperança, de um futuro melhor, o anseio de vida plena em liberdade e a fecundidade da bênção. Por isso, o povo de Israel tornou-se um irradiador da bênção de Deus para outros povos, para outras nações. O verbo abençoar predomina neste texto. E Deus aparece no centro da narrativa como aquele que abençoa e guarda seu povo. Protege e conduz à terra da promessa e lhe garante a segurança e a paz. A paz que é a garantia da vida, que é a plenitude dos bens. A segunda leitura do livro de Gálatas nos lembra que quando chegou-se o tempo, no tempo da espera, Deus enviou seu filho ao mundo, nascido no ventre de uma mulher. Não sujeito à lei da escravidão, mas à liberdade que o próprio Deus nos dá. Por isso, no Filho, o Pai nos adotou como seus filhos e filhas em liberdade. No Filho de Deus, temos o Espírito que habita em nós e nos torna pessoas livres em Cristo. O Evangelho faz parte das narrativas da infância. Está abarcando o Evangelho, mais partes da narrativa da infância, compreendendo o capítulo 1 e o capítulo 2 de São Lucas. E ressalta esta grande notícia dada pelas pessoas simples. Os pastores vão a Belém às pressas e encontram o menino Jesus, envolto em faixas, junto com a sua mãe Maria e José. O menino que se fez pobre para nos enriquecer. Este encontro com a fragilidade do menino, transforma a vida dos pastores. Os pastores, ao testemunhar esta beleza do mistério divino, eles mudam de direção. Eles se transformam e começam a comunicar esta boa notícia. O ato de honrar vem da capacidade de ouvir e acolher. E aqui está esta atitude belíssima de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ela guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. O que são estas coisas? Os acontecimentos marcantes da vida do filho. Em Maria está o modelo da atitude da discípula, ouvinte e orante de Deus. Aqui nós encontramos a grande forma de ouvir, acolher a palavra e colocar em prática. No próprio Evangelho nós encontramos esta inspiração. Quem é minha mãe? Aquela que guarda e vive e pratica. Aqui é o outro. Quem são meus irmãos e minha mãe? São aqueles que ouvem e praticam a palavra. O testemunho dos pastores leva outras pessoas a fazerem a experiência da salvação. A atitude meditativa da mãe, atenta à missão do filho, ensina-nos a viver com fidelidade o caminho do discipulado do reino. O menino é circuncidado. Segundo a comunidade lucana, lhe é dado um nome próprio. Neste nome está acentuado o enviado do pai, Jesus, o Salvador. O Emmanuel, o Deus presente conosco. Quem faz a experiência da fé tem pressa em comunicar aos demais ao celebrar a liturgia deste domingo. Sejamos iluminados por esta palavra e inspirados na discípula fiel do pai, Maria, Mãe de Deus. Sejamos sinais da bênção de Deus para o mundo e construtores da verdadeira paz. Com Maria, meditemos a palavra. Guardemos os acontecimentos no nosso coração e coloquemos-nos a serviço do Evangelho e da vida nos diversos espaços da nossa missão. Sobretudo, junto aos mais necessitados, os sedentos de Deus.